A gente fala agora sobre o Dezembro Vermelho. Campanha é realizada para a mobilização na luta contra o vírus HIV, AIDS e outras IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Quem nos detalha o assunto é o repórter David Sacramento. Cerca de 70 testes rápidos foram realizados durante a campanha do Dezembro Vermelho, que marca a mobilização nacional da luta contra o vírus da AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dona Marinha, que costuma correr todos os dias na região do Mirante da 13 de julho, não hesitou em dar uma paradinha e mostrar o apoio à campanha. Eu costumo caminhar aqui com frequência e vi a ação que se tratava de uma ação da saúde e de prevenção. Aí vi o doutor Almir Santana. O admiro muito por essa luta em defesa da prevenção e da proteção das pessoas contra o HIV. Aí parei para observar e fiquei aqui para fazer movimento e para apoiar a ação. Constituída por uma série de atividades, a campanha Dezembro Vermelho visa alertar para a prevenção do HIV e IST, através do uso de preservativos e da testagem. Está previsto ainda que a campanha estampe prédios públicos por meio de iluminação vermelha, promoção de palestras e atividades educativas, campanhas na mídia e realização de eventos. É um momento de mobilizar a população e os gestores também com relação à epidemia do HIV. A epidemia existe, a epidemia é preocupante. Nós estamos com o registro de um caso de HIV, um caso novo por dia. Então, nós estamos terminando o ano praticamente com mais de 300 casos novos. E nós precisamos alertar a população sobre os riscos e a importância da prevenção. Hoje, a prevenção não é só a camisinha, é também o uso de medicamento. Eu vou explicar aqui passo a passo como é que funciona a campanha. A pessoa chega aqui e vai receber uma senha. Depois, ela vem até essa mesa aqui, onde ela vai responder um questionário, respondendo algumas perguntas. Logo depois de ela responder o questionário, é só aguardar o momento do teste. O teste dura em média 15 minutos. Depois, é só aguardar o resultado. Eliana saiu do Jardim Centenário para a realização da testagem. Ela aprecia a campanha e espera que outros bairros também recebam a ação. O jornalista Saulo Hipólito descobriu que era portador de HIV há quatro anos. Ele conta como é conviver com a doença. Para mim, foi rápida a aceitação de entender que eu vivia com o vírus e eu precisava me tratar para cuidar de outras pessoas com quem eu me relacionasse, da minha família. A primeira busca que eu fiz foi pelo medicamento. Hoje, eu tomo dois comprimidos diariamente. São comprimidos que eu venho desde o início do meu tratamento e que me ajudam a me tornar indetectável. A campanha do Dezembro Vermelho segue no dia 5, na Atalaia, e no dia 7, no Mercado Central. A ideia é sensibilizar ainda mais pessoas para a importância da prevenção. Então, nós vamos oferecer testes, 70 testes. A testagem é importante porque, a partir da testagem, faz o diagnóstico e começa o tratamento mais cedo. Então, a finalidade é que haja o tratamento mais cedo possível. Com certeza, tratamento o quanto antes, mas, acima de tudo, prevenção, né, gente? Prevenção. Você que é jovem, você que tem meia-idade, você que é idoso, não é porque é idoso não pega AIDS, não, viu? Ô, vovô, velhinho, você que tem mais de 60, de 70, mas que está na ativa ainda, hein, Scooby? Scooby é novinho, está na faixa dos novinhos. Mas, gente, tem casos aí, eu conversando com o doutor Almir, ele já trouxe essa informação aqui pra gente, do número crescente de pessoas, acima de 60 anos, contraindo o vírus HIV. Por que não usa preservativo? Ah, eu já passei de 60, eu já passei de 70, não pega mais, não pega? Pega sim, então é preciso usar camisinha, tá? Preservativo. Você que é jovem, quer namorar, quer curtir a vida? Prevenção. Pense em você, pense no seu parceiro e se previna. Gostei muito de ver nessa reportagem, meu amigo Saulo Hipólito. Beijo grande pra você, Saulinho, tá aí saudável, lindo e maravilhoso, jornalista também, querido Saulo. Grande beijo pra você.